Boa noite Hoje Eu vou fazer E sussurro com Um vídeo que eu achei interessante de fazer Eu vou passar por esses Cinco itens É Não num nível tão profundo Posso fazer Mais sobre isso se vocês gostarem Mas enfim Já faz muito tempo Que eu tento entender Todas as formas possíveis Que eu posso me investigar Para que eu me torne Uma pessoa melhor E sempre buscando o auto amor Para que eu fique O máximo em paz possível Com quem eu sou Para que assim eu possa Viver em paz com o mundo Então eu separei Cinco coisas Que eu acho Que fizeram a diferença E que eu venho observando Já faz um tempo Bom Vamos lá então Número Um Um diário Bom Eu acho que um diário Ele é fundamental Para muitas coisas Mas pensando O que seria um diário Um diário O ideal Para um diário É você ter um lugar Em que você possa Ser completamente honesto Com você Então você abre aquilo Todo dia E põe para fora O que você quiser Sem qualquer tipo De julgamento E isso não é fácil No começo No começo você Passa por muitas coisas Você Você mente para você Você fica com uma ideia De que alguém vai ler isso E você enfim Não consegue ser honesto Pelo menos eu passei por isso E Não sei Vira uma Vira uma Uma tarefa Também É difícil Transformar isso No que realmente Isso pode ser Mas o meu ponto É que quando isso Vira Um lugar De Auto amor Em que você abre Com carinho Para Pensar No que você quiser Falar o que você quiser Sem julgamento De você Com você mesmo Quase que Numa missa Numa reza Consigo mesmo É bem mágico E Ter isso Todo dia Um momento desse É bem mágico É Mas então Eu acho que é isso Número um Diário E a dica que eu posso dar É Existência Talvez Se tiver um saco Se você sentir Que não ajuda Tenta continuar Que em alguma hora Alguma hora Você vai escrever Alguma coisa Que você vai gostar E Alguma hora Você vai ver que É um lugar De silêncio Para você usar Então eu acho que isso É uma coisa fundamental Para ficar em paz Com você mesmo Vamos para o item 2 Vou colocar algumas coisas Mais pragmáticas Também Porque eu acho que o pragmatismo É muito importante Nessa jornada Número 2 A primeira hora Do seu dia O que eu quero dizer Com a primeira hora Do seu dia A primeira hora Do seu dia Tem mais a ver Com como você lida Com o seu dia Mas enfim Eu acredito que Como você lida Com a sua primeira hora Do dia Vai dizer muito De como você lida Com o todo O resto do seu dia E se você conseguir Ter essa primeira hora Do seu dia Sólida Você vai ter Seus dias sólidos Suas semanas Meses Anos Vida Sólida Então Ficar atento Com o que você faz Assim que você acorda Você pega o celular E fica Meia hora Uma hora No Instagram E E quando eu digo isso Não é para você se cobrar Tipo Ai Eu vi o vídeo do Vitor E ele Ai eu não consigo Quarentena Depressão Whatever Não é para você se cobrar Nada do que está aqui Você precisa se cobrar Tudo que eu vou falar aqui São sugestões Boas Mas se você não conseguir Elas nunca se cobram O importante é continuar tentando E se você não conseguir Tentar parar para pensar Por que você não está conseguindo Não é porque você não presta Tem algum motivo maior que isso Com certeza E se você conseguir achar Às vezes fica muito fácil Fazer essas coisas Mas então Nessa primeira hora do dia Eu gosto De instantaneamente Acordar Apesar de que eu não consigo Todo dia Não sou perfeito Mas Nada daqui Eu sou perfeito Mas são coisas que funcionam Para mim A primeira coisa do dia Que eu faço instantaneamente É arrumar a cama É uma pequena vitória E de dar um gás Para continuar Realizando pequenas vitórias Eu não vou falar da minha rotina inteira Mas Eu tento sempre fazer coisas Proativas E ficar muito longe do meu celular Qualquer coisa assim Nesse sentido Então Eu Tomo um café Olhando pro nada Olhando pro meu quarto E Isso basta Às vezes eu leio de manhã também É muito bom ler de manhã E tem gente que adora escrever de manhã Porque Não sei Cientificamente dizem Que é um momento Que seu cérebro está bem criativo Eu não gosto Mas tem gente que gosta Então às vezes você pode Escrever o seu diário Você pode escrever o que você sonhou Se você Gosta dos seus sonhos E gosta de sonhar Tentar fazer dessa primeira hora Uma hora especial Eu te garanto que o resto do dia Vai mudar Com base naquilo Você vai começar Muito melhor E isso É um passo Pra você ficar Melhor consigo mesmo E aí se você tem problemas De sono E você acorda tarde Ou você dorme muito tarde Isso é uma outra questão Mas eu acho que isso aplica Se você Tá na faculdade E você não trabalha Não tem problema nenhum E você acorda Uma da tarde Não tem problema Mas tenta Quando você acordar Primeiro Não ficar depressivo Por ter acordado tarde E ficar Caralho Eu acordei super tarde Eu sou um bosta Não faça isso Tudo bem Tenta fazer a mesma coisa Que você faria Se você acordasse Às seis da manhã Vamos então Para o terceiro Um planner Eu acho que É bem simples esse Mas um planner Compra aqueles planners Que não chega a ser Um calendário Uma agenda Mas Porque é mensal O planner Você abre a página E você tem o mês inteiro E eu acho que Quando você começa A colocar as coisas Quanto mais você usa O seu planner Mais você gosta De usar o planner Porque no começo Você esquece E vira uma coisa chata Ah eu ninguém esqueci De colocar no planner Mas a partir do momento Que o planner Começa a servir Você É muito satisfatório E aí Qualquer coisa que aparece Na sua vida Você Ah eu vou pôr no planner E aí você começa a colocar Pequenas coisas Coisas importantes E aí você começa A customizar as cores Que você usa E o planner Começa a virar Uma parte fundamental Do seu dia E Você percebe o quanto É bom E pacífico Organizar as suas coisas Dá muita paz Pelo menos pra mim Dá muito Quando eu coloco Tudo organizado Parece que eu tiro Um peso do ombro Porque A minha cabeça Fica fervendo Com tudo Que eu tenho que fazer Nessa semana E aí eu fico Parece que eu tenho que fazer Tudo no mesmo dia Só que quando eu coloco No meu planner Eu percebo que Dá pra respirar Por mais louco Que pareça Dá pra respirar E você começa a perceber Que você tem tempo Sem que você pode Fazer o que você quiser E ficar de boa Vem avatar O que você quiser Então acho que Isso é bem simples Mas é bem Válido Ok, está gravando Eu sempre fico preocupado Meio esquecido Minha câmera se desliga Número 4 Tá bom Esse é bem importante Pra mim Mudou a minha vida É respeitar o seu quarto Que nada mais é Do que respeitar a si mesmo Mudou a minha vida Meu quarto era uma bagunça Total Eu não tava nem aí Pra nada Não é nem só bagunça O seu quarto Acaba refletindo Sua cabeça E E pra muitas pessoas O quarto delas É o único lugar Que elas têm Pra ficar com elas mesmas Então se o seu quarto É um lugar Que é ruim De ficar Não é bom Ficar sozinho E você não consegue Se encarar E todo dia Você acorda Naquele lugar Que é depressivo Então a partir do momento Que você começa A limpar o seu quarto Como se fosse Uma meditação ativa Pra limpar a sua cabeça Você percebe Que o seu quarto É um lugar maravilhoso E que você tem Um lugar Que é maravilhoso Pra ler E você não precisa Ter dinheiro E móveis legais Não precisa De nada disso Você consegue fazer Milagres Com nada Não importa O importante Eu acho que são Três fatores Que você não pode negar É limpeza Organização E Algo parecido Com feng shui Mas eu não acredito Em feng shui Mas sabe Deixar Abrir energias Então por exemplo Eu tinha uma estante Aqui E ela era fechada E Na minha mania Que eu estava Há meses Arrumando meu quarto Que eu queria Transformar meu quarto Num lugar gostoso E hoje Ele é um lugar Que eu amo Amo ficar no meu quarto Coloquei uma planta Que me traz felicidade Meu cacto Alguns quadros Tudo super organizado Meus livros Minha mesa Pra trabalhar Eu amo trabalhar nela É Confortante Eu perdi o que eu estava falando É E aí tinha sextante São pequenas coisas Que fazem toda a diferença Ela era fechada E ela deslizava E aí eu pensei E se eu tirar aquilo E aí eu tirei E eu percebi Que tirando aquilo Eu ganhei um espaço Mental Absurdo Parece que meu quarto Cresceu três vezes São pequenas coisinhas Às vezes Outra coisa que eu fiz Foi abaixar minha cama Eu tirei um Um dos Um dos degraus Não sei como é que chama isso Dela E ela ficou mais baixa Porque eu estava lendo Que Enfim Quanto mais próximo Do chão Sua cama Melhor o seu sono E É bom estar perto do chão Pra dormir E aí por exemplo Se você tem muita rinite Jumir perto do chão Não é bom Mas a partir do momento Que você faz isso Com a cama Você te força A limpar mais vezes O seu quarto Porque você quer essa cama Mas se você tem rinite Então putz Eu vou ter que limpar O meu quarto Com mais frequência E limpar o quarto É bom Porque você limpa Sua cabeça E aí você vai vendo Como as coisas No mundo real Interferem com você mesmo Pra você se aproximar De um estado de amor Consigo mesmo E é incrível É muito bom Muito, 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 muito bom Eu tinha uma forte depressão E Tudo que está aqui Esses cinco itens Foram fundamentais Pra acabar com a minha depressão Eu juro por Deus Vamos para O que intuitem Esse talvez seria O mais complexo E Que merece um vídeo Só pra ele Mas É uma questão Muito difícil Que é Entender O que é romantismo E o que é pragmatismo Por que que isso tem a ver Com Amor próprio O romantismo É um estado Muito Sinuoso E sorrateiro Ele te pega Despercebido E quando você vê Você está num mundo De ilusões E mágica O romantismo é muito mágico A gente atribui Magia Para as coisas Porque a gente não quer aceitar O fato de que a gente é culpado Ou que a gente errou Então Do jeito mais básico É isso A gente Atribui Características mágicas Que não são reais Para coisas Da vida Que são reais Para a gente tentar fugir O romantismo é uma eterna fuga A gente está sempre fugindo Então Se você tem uma pessoa Se você é uma pessoa Que tem extrema dificuldade De ir, por exemplo Ir a um psicólogo E se abrir Com seus amigos Namorado Namorado Whatever Você não consegue se abrir Geralmente Você tem um forte problema Com o romantismo Porque Ele é uma ferramenta de fuga Então Você projeta Nas coisas Do seu dia a dia Características Românticas E você nem percebe E o romantismo Vai se apoderando E quando você vê Você tem um dragão Inteiro dentro de você E você não consegue ser real Porque é isso O problema do romantismo É que ele impede A gente de ser real E a vida é real A vida é difícil É dura Mas É isso que faz ela Tão linda também Porque quando você Conseguir enxergar A vida real Te garanto Que você vai ver Deus E seja lá O que ele for E o romantismo É só É um desvio E é muito difícil De perceber ele Ele é muito Sorradeiro E aí que entra O pragmatismo O pragmatismo Talvez seja a melhor coisa Para combater o romantismo Que é justamente O quarto Tem gente Vou dar um bom exemplo Tem muita gente Que Tem um fetiche Da bagunça Sabe O fetiche Da bagunça Ai meu quarto É bagunçado E eu entendo ele assim Eu acho que isso é uma puta falácia Mentira Ninguém gosta Do quarto Bagunçado Ninguém gosta De viver num quarto Sujo Cheio de poeira Ninguém gosta disso Mas ele mente Para si mesmo Que é a estética Ele se imagina No quarto Ele se identifica Com o quarto Bagunçado Então é isso Você tem o problema Do seu quarto Bagunçado Que é a sua cabeça Bagunçada E o romantismo Quer essa magia De Ah É que eu sou Você Você entende Que aquilo é uma estética Ah Francis Bacon Tinha o estúdio dele Super bagunçado Por que que eu não posso Ter meu quarto Bagunçado É a mesma fala De Ah eu larguei A faculdade Porque o Bill Gates Largou É mas o Bill Gates As pessoas esquecem A realidade disso Bill Gates largou A faculdade Porque ele ia muito Mais rápido Mentalidade dele Enfim O pique dele Era muito mais acelerado Do que o que a faculdade Fazia Não é que Você vai largar A faculdade E você tem a mesma chance Que ele Não Ele largou a faculdade Porque a faculdade Era inútil pra ele Entre outras Pessoas dessas Enfim Whatever A Virginia Woolf Por exemplo A Virginia Woolf É a Virginia Woolf E ela não Ela não fez escola Se eu não me engano Acho que foi isso É Mas ela Vivia dia e noite Na biblioteca Do pai dela Que era gigantesca E ela praticamente Se ensinou a ler E a escrever Então as pessoas Fazem isso Com tudo Tudo Que elas tem Algum problema Elas atribuem Alguma magia Algum Ah Ele fez Eu faço Esse quarto Balançado É minha estética Ou não sei o que Você só tá fugindo Dos seus problemas E você não quer olhar Pra dentro Você não quer olhar Os seus demônios E o pragmatismo É muito bom Nesse sentido Porque arrumar o quarto Cuidar do seu quarto Fazer um diário Fazer um planner Cuidar do seu dia Das suas coisas É ser pragmático Consigo mesmo Fazer faxina É muito bom Lavar toda a louça De uma vez Com amor Sabe Fazer As coisas mais inúteis E banais Com amor Presença Quando você faz Uma faxina Com tesão Mesmo ali Num mantra Cada Cada passada De vassoura Um mantra Ali no Cara Isso é muito libertador Muito libertador E é uma paz absurda E acho que as pessoas Focam muito em meditação Não que seja ruim Mas as pessoas falam Ah meditação Yoga Não sei o que Não sei o que Só que elas se esquecem Que Essa jornada Nada é mais complexa Que isso Não é só Meditação Yoga Exercício É muito mais difícil Que isso Se amar Não é só se amar Quando você faz As coisas que são legais Você tem que aprender A se amar Quando você Frita um ovo Você tem que aprender A se amar Quando Quando seu quarto Dá uma merda E você consegue Olhar pra si mesmo E aceitar Que Aquilo não é uma Coisa boa Que você pode mudar E parar de projetar O que você vê Nos outros Em si mesmo Porque cada um É o único E isso É maravilhoso Se todo mundo Fosse igual Um vírus qualquer Matava todo mundo Porque o nosso DNA Ia ser igual Então Todo mundo Ia ser vulnerável Igualmente Então Vou ficar por aqui 18 minutos Ó 20 minutos Show de bola Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo Muito especial Pra mim E gostoso de fazer Porque Enfim Tudo que eu falei É algo que eu Eu não tô falando Por falar Sabe Pra fazer vídeo Pra ganhar like Eu acredito nisso E eu venho pensando Em tudo isso que eu falei E muitas outras coisas Há anos Porque eu tô sempre Nessa busca Pra ficar em paz comigo Mais próximo de Deus Seja lá o que ele for Se ele é um cara barbudo Se ele não existe Se você é um niilista Se você é whatever Deus é um fenômeno E você pode entender ele Como você quiser Mas ele é um fenômeno E Acho difícil Você Desatrelar ele Do amor Então é isso Vou ficar por aqui Espero que isso ajude alguém Eu sei que ao falar Isso tudo Me ajuda mais Porque É sempre um reforço E Lembre-se Nunca se cobre Nunca se julgue Nesse processo De Auto amor Nunca se julgue É um processo É um processo lento É o sacrifício Do Tarkovsky Esse processo é Regar uma árvore Um pouquinho Todo dia Você não precisa Arrumar o seu quarto Da noite pro dia Tipo Não Tá tudo bem Eu demorei meses Pra chegar no meu quarto Do jeito que ele tá Cada semana Eu tentava Arrumar um cantinho E aí Eu arrumei Esse jarro de água Me traz felicidade Esse jarro de água Aquilo ali Ficou ali Foi um longo processo Do mesmo jeito Que é o diário O planner E aprender a acordar Eu acho que De todos esses Que eu falei O que eu mais tenho dificuldade É a primeira hora do dia É o que é mais Inconsistente Talvez porque eu tenho Muita dificuldade de dormir Então Muita insônia Enfim Problemas de sono Mas é uma jornada Lenta A gente tem que entender Que ela é lenta E aceitar E abraçar A sua lentidão